Pequei, pequei, meu senhor, hoje estou sentida Eu maltratei meu amor, e chora arrependida Pequei, pequei, meu senhor, hoje estou sentida Eu maltratei meu amor, e chora arrependida Sinto dentro do peito o peso de tanta dor Não, não é direito a gente maltratar um grande amor Não, não é direito a gente maltratar um grande amor Sinto dentro do peito o peso de tanta dor Não, não é direito a gente maltratar um grande amor Pequei, pequei, meu senhor, hoje estou sentida Eu maltratei meu amor, e chora arrependida Pequei, pequei, meu senhor, hoje estou sentida Eu maltratei meu amor, e chora arrependida 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 Eu maltratei meu amor